Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo na paz? Meu nome é Leandro e esse aqui é o canal da Kombi Catarina, né? A Kombi onde nós estávamos, é isso mesmo, estávamos construindo a nossa Kombi Home e aqui eu conto porque nós estávamos e não estamos mais, né? Calma, é uma pausa temporária. E aqui eu tô pra, na verdade, esse vídeo, ele é pra alertar a vocês referente a golpes de compra e venda de carro pela internet. Nós quase caímos num golpe na venda da Kombi e na venda do Logan, tá? Graças a Deus, a pessoa para quem nós vendemos a Kombi é uma pessoa muito idônea, é o Ivan, que inclusive tá continuando com esse projeto de construir, ele e a esposa dele tinham o sonho, tem o sonho, né, de construir uma Kombi Home, então eles compraram a Kombizinha, estão fazendo tudo certinho, foi uma negociação super tranquila, super na paz, porém, nós quase caímos em golpes, tá? Tanto com a Kombi quanto com o Logan foram exatamente a mesma abordagem e é isso que eu quero deixar de alerta pra vocês porque tem muita gente caindo em golpes. O golpe consiste no seguinte, liga um cara pra você, entra um cara em contato com você, super interessado no carro, pedindo fotos do carro, diz que tá interessado, que quer comprar, só que é o seguinte, ele fala, cara, na verdade, esse carro ele é pra um funcionário meu, ou isso no caso da Kombi, a abordagem foi essa, esse carro é pra um funcionário meu, ele tem aqui um processo trabalhista, eu tô devendo uma grana pra ele e ele tá querendo uma Kombi, enfim, então eu tô querendo vender pra ele. Quanto que você tá pedindo na Kombi, né? Gente, ó, só que na verdade é o seguinte, fala pro meu funcionário, quando ele for aí, diz pra ele que o valor que eu tô vendendo é o valor que você tá pedindo mesmo, original, tá? Porque essa diferença de valor, eu quero ele tá me devendo uma grana também, quero ver se eu consigo essa grana, tá? Mas não fala pra ele de valores, só mostra o carro e se ele se interessar, ele me dá um ok por telefone e eu já transfiro o dinheiro pra você na hora, e você já transfere o carro pra ele. Nessa daí, o que ele faz? Ele manda um comprovante falso pra você de transferência, tá? Muita gente acaba depois não conferindo se realmente o dinheiro caiu na conta. Então você, o cara te manda o comprovante, você vai lá no cartório, transfere o carro, leva embora e você perde esse valor, tá? Perde esse valor e perde o carro. Esse é um dos golpes. O outro golpe que acontece, que isso eu já ouvi falar também, é que às vezes a pessoa faz a transferência do valor pra você, eu não sei como, tá? E de repente quem já, de repente, infelizmente caiu nesse golpe, pode colocar aqui nos comentários aqui embaixo. Mas dizem que a pessoa chega a transferir o valor pra você, você vê o valor na tua conta, mas esse valor ele fica aprovisionado pra cair tal dia, ou fica bloqueado, enfim. Eles fazem a transferência de um jeito, até mesmo com o Pix, de que depois esse valor retorna pra conta dele. Você transfere o carro, depois esse valor retorna pra conta dele. Isso aí depois você já transferiu o carro pro cara, enfim, o carro já tá no nome de outra pessoa. Enfim, você caiu no golpe também na venda do carro, tá? Um outro golpe que também tentaram fazer comigo, foi quando anunciei o carro também em um site, no caso foi no Mercado Livre, e entrou uma pessoa em contato comigo, dizendo ser do Mercado Livre, né? E assim, um atendimento super cordial, né? Nós somos do Mercado Livre, estamos aqui entrando em contato pra passar algumas orientações referente à venda do teu veículo Logan 1.0, enfim, dá todos os dados técnicos lá, super cordial. Aí a orientação, o cara falou o seguinte, ó, nós vimos que seu carro está mostrando a placa, né? E pra evitar golpes, pra evitar golpes, nós orientamos você a colocar uma tarja na placa do teu carro, tá? Pra evitar que seja clonado ou coisa do tipo. Aí eu falo, ó, ok, obrigado, então eu vou fazer isso. E o cara, não, não se preocupe, pode deixar que eu já estou acessando aqui o teu anúncio, e nós mesmos aqui do Mercado Livre vamos fazer isso pro senhor. Gostaria de aproveitar também e informar que tem duas pessoas interessadas no teu veículo. uma é aqui da Cidade Digital, o senhor dá o nome da pessoa, e fala assim, ele está interessado, e tem outro fulano também, passa o nome completo desse possível interessado, e nós gostaríamos de passar os dados pro senhor. Só que antes a gente gostaria de pedir uma confirmação pra você. Tudo bem? Eu falei, tudo bem. Aí ele fala assim, vai cair uma ligação pra você, uma ligação automática, pedindo um código. O senhor pode anotar esse código e falar pra mim qual que é esse código? Nisso, o meu WhatsApp, ele tem aquela configuração de ser bloqueado, né? Então, se você precisa reativar, tem várias etapas pra poder reativar o WhatsApp. E nisso eu comecei a receber o alerta do meu WhatsApp falando que solicitando um código de verificação. Está sendo solicitado um código de verificação. E eu falei pro pessoal, eu falei, olha, não estou recebendo nenhuma ligação aqui, não é só um minutinho que você vai receber a ligação aí. Aí nisso entrou a ligação. Era uma ligação automática mesmo, solicitando, informando um código de verificação. Aí eu desliguei o telefone. Falei, meu, o WhatsApp está pedindo um golpe, o WhatsApp está pedindo código de verificação, quer dizer que esse cara está tentando instalar o WhatsApp no celular dele. Aí o cara depois ele ligou de novo e falou, ah, o senhor aqui é o fulano do Mercado Livre, o senhor recebeu o código? Aí eu falei, eu recebi, só que eu não vou te passar. Aí o cara começou a brigar comigo, não, você vai passar sim, você vai passar sim. O cara começou a ficar bravo comigo no telefone, porque na verdade eles estavam tentando, era clonar meu WhatsApp e pegar os meus contatos e aplicar outros golpes. Então, fica o alerta também em relação a isso. Se entrar alguém em contato com você, dizendo que é do site A ou B e que está solicitando um código de verificação, não, pelo amor de Deus, não passe em código nenhum, porque é com certeza a pessoa tentando clonar seu WhatsApp. Então assim, e a abordagem deles são todas parecidas. No caso do Logan, foram três pessoas com o mesmo discurso, que moram no interior da cidade, do estado, que na verdade o carro é para o cunhado dele, então ele vai pedir para o cunhado olhar o carro. E que se estiver tudo ok, por telefone mesmo ele dá ok e transfere o valor para você, enfim, aí é toda essa história. Então, o alerta que eu quero deixar para vocês é o seguinte, quando vocês forem vender um carro pela internet, evitem, evitem de qualquer forma, intermediários. No caso da Kombi, quando eu vendi a Kombi, vários outros carros que eu já vendi já pela internet, eu vendo já direto, trato direto com quem quer comprar. trato direto com quem quer comprar. Só vou no cartório, reconhecer firma do documento, transferir para a pessoa, depois que eu confirmei que efetivamente o dinheiro está na minha conta, está certinho na conta, não tem nenhum tipo de bloqueio nem nada. Então, após o dinheiro estar na conta, aí sim, eu vou no cartório e transfiro o carro para a pessoa. Já vou com a pessoa no cartório para poder fazer todo o trâmite. isso também evita você ter problemas. Evitem também, principalmente quando você vai vender carro em loja, evitem você assinar alguma procuração para a pessoa depois, quando ela revender o carro, ela ter a permissão de reconhecer firma no teu lugar, que é através de uma procuração. Muita gente faz isso e muita gente acaba se lascando pelo seguinte, quem revende o carro acaba não transferindo, deixa numa responsabilidade de outra pessoa transferir, enfim, acaba não transferindo e começa a chegar um monte de multa para você. A multa, na verdade, é o menor dos problemas, que pode acontecer como já aconteceu comigo há muitos anos atrás, na época eu era bem inexperiente nessa questão de vender carro, eu vendi o carro para uma pessoa na confiança de que depois essa pessoa ia transferir o carro, o carro não foi transferido, e esse carro, ele esteve envolvido num crime. Como que eu fiquei sabendo? Um dia estava eu em casa e foi, a polícia bateu em casa com uma intimação para eu comparecer na delegacia, porque o carro estava em meu nome e esse carro estava envolvido num crime. Então, assim, obviamente consegui comprovar depois que o carro efetivamente tinha sido vendido para uma pessoa que essa pessoa não transferiu e não deu nada. Mas, assim, gente, isso pode trazer sérios problemas para vocês. Não só de multas, você perder sua habilitação, até mesmo ter teu carro envolvido num algo muito ruim e o carro ainda estava no teu nome, a polícia vai bater na tua porta. Então, assim, a dica é vender o carro, confirma que o valor está na tua conta e já transfere o carro para outra pessoa. Assim, você vai evitar muita dor de cabeça, mesmo que você venda o carro em loja. A loja tem por obrigação que o carro seja transferido para o nome da loja. Se você vender o carro para a loja, peça para a loja e fale, meu, só entrego o carro para vocês na hora que vocês transferirem. Não quero que esse carro fique no meu nome. Evitem isso porque vocês vão evitar muita dor de cabeça. Infelizmente, está tendo muito golpe pela internet de compra e venda de carro. Então, compre carro de pessoas que vocês realmente sintam a confiança ou lojas que você realmente seja uma loja idônea. Com certeza, vocês vão evitar muita dor de cabeça. Então, fica aí o alerta para vocês. graças a Deus que a minha pão e como eu falei no começo, a negociação foi tudo certinho, foi tudo ok, não tive nenhum problema porque eu vendi para uma pessoa que realmente era de confiança e todo o trâmite foi feito na hora, tanto de transferência quanto de pagamento, foi tudo muito certinho. Então, fica aí o alerta para vocês não caírem nenhum. Beleza? Valeu, pessoal. Um abraço! Tchau! Tchau!